Você vai se apaixonar Todo mundo vai dançar Entre nessa festa Não pare de dançar Acelera o coração Já virou paixão É bagaceira Sente as emoção Remelejo Remelejo Vai dançar Vai dançar Remelejo Remelejo Você vai se apaixonar Todo mundo vai dançar Entre nessa festa Não pare de dançar Acelera o coração Já virou paixão É bagaceira É bagaceira Sente as emoção Remelejo Remelejo Vai dançar Vai dançar Remelejo Remelejo Vai dançar Sem parar Remelejo Remelejo Vai dançar Sem parar Remelejo 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 Vai dançar Vai dançar Remelejo Remelejo Chama Ei menina Chega e vem pra cá Essa dança nova Que chego para tocar Rebola um pouquinho Joga de ladinho Bora menina Só no sapatinho Ei Miguel Chega e vem pra cá Essa dança nova Que chego para tocar Rebola um pouquinho Joga de ladinho Vem, 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 vem Mexer Dançar Fazer você girar A bala Sacude E a galera vai curtir Mexer Dançar Fazer você girar A bala Sacude E a galera vai curtir Chama 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 Swing Diago Jonathan Ao vivo Ei menina Chega e vem pra cá Essa dança nova Que chego para tocar Rebola um pouquinho Joga de ladinho Bora menina Só no sapatinho Ei Miguel Chega e vem pra cá Essa dança nova Que chego para tocar Rebola um pouquinho Joga de ladinho Vem, 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 vem Mexer Dançar Fazer você girar A bala Sacude E a galera vai curtir Mexer Dançar Fazer você girar A bala Sacude E a galera vai curtir Mexer Dançar Fazer você girar A bala Sacude E a galera vai, vai Mexer Dançar Fazer você girar A bala Sacude E a galera vai curtir E a galera vai curtir Joga de ladinho Já vai, vai curtir Já vai, 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 vai Já vai, 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 vai Já vai, 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 vai Puxa Mexer Vai, safoneiro doido Tiago Jonathan Ao vivo Prazer É emoção O TJ é porradão É alegria Você vai dançar Mexe menina Dança sem parar Na pura bagaceira Você vai dançar Zirig dum trala Zirig dum traca É no compasso dessa dança Você vai dançar Zirig dum trala Zirig dum traca É no compasso dessa dança Você não pode parar Zirig dum trala Zirig dum traca É no compasso dessa dança Você vai dançar Zirig dum trala Zirig dum traca É no compasso dessa dança Você não pode parar Zirig dum traca 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 É no compasso dessa dança Você vai dançar Zirig dum traca É no compasso dessa dança Você vai dançar Zirig dum traca Zirig dum traca É no compasso dessa dança Você não pode parar Zirig dum traca É no compasso dessa dança Você vai dançar Zirig dum trala Zirig dum traca É no compasso dessa dança Você não pode parar Seriguito Vem concha, 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 dono, seriguito Puxa, fale Seis da manhã já tô doido aqui Procurando mais uma pra beber Meus amigos já tão rindo de mim Mas eu só apreço em você Seis da manhã já tô doido aqui Procurando mais uma pra beber Meus amigos já tão rindo de mim Mas eu só apreço em você Mas ela é doida, parceira Bebinha, fuleira Mas eu gosto dela, eu gosto dela, eu gosto dela Mas ela é doida, parceira Bebinha, fuleira Mas eu gosto dela, eu gosto dela Eu gosto dela Dela Bora nas a bala com G Tiago Jonathan É um filme Chama Chama no swing Seis da manhã já tô doido aqui Procurando mais uma pra beber Meus amigos já tão rindo de mim Mas eu só apreço em você Seis da manhã já tô doido aqui Procurando mais uma pra beber Procurando mais uma pra beber Meus amigos já tão rindo de mim Mas eu só apreço em você Mas ela é doida, parceira Bebinha, fuleira Mas eu gosto dela, eu gosto dela, eu gosto dela Mas ela é doida, parceira Bebinha, fuleira, mas eu gosto dela Eu gosto dela, eu gosto dela Mas ela é doida, parceira Bebinha, fuleira, mas eu gosto dela Eu gosto dela, eu gosto dela Eu gosto dela Vai, vai, vai Tiago, Jonathan O barulho é esse Volume 3 Bora com ele Você queria só me usar Pode deixar Me usou e abusou do meu amor Agora aguenta Você me usou, meu amor Acabou, não dá mais pra aguentar Tudo que eu fiz pra te fazer feliz Esse amor não existe mais São cinco da manhã Tomou no meu shampoo E as ratas na piscina Quero mais Me divertir Me divertir Você queria só me usar Você queria só me usar Pode deixar Me usou e abusou do meu amor Agora aguenta Agora aguenta Agora aguenta Agora aguenta Agora aguenta Você me usou, meu amor Acabou, não dá mais pra aguentar Tudo que eu fiz pra te fazer feliz Esse amor não existe mais São cinco da manhã São cinco da manhã Tiago Jonathan Volumes 3 O amor está no ar Eu preciso tanto ter você Volte pros meus braços Vem me aquecer A distância Sentir nós dois Fez as nuvens Aparecer O céu está escuro E eu preciso Você me usou, meu amor Acabou, não dá mais pra aguentar São cinco da manhã Tomando o meu xandor E as gatas na piscina Quero mais me divertir São cinco da manhã Tomando o meu xandor E as gatas na piscina Quero mais me divertir Me divertir Onde mais o Zé Sua Paulinho? Eu não te quero mais O tempo Como eu corri atrás Caraca, vou Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri atrás De você De você Gatinha, não faz isso Pelo amor de Jesus Cristo Não vai dizer que eu não azei Pisou na bola comigo Mas não fui eu quem falei Queria um pouco de atenção Mas você me ignorava Queria um pouco de carinho Mas você só me soltava Desfiada em Facebook Pesquisando sobre mim E como era de previsto O nosso amor chegou ao fim Acabou Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri Acabou Acabou Eu não te quero mais O tempo Atrás de você De você Pra você Falando Falando De amor Falando Falando Acabou Acabou Eu não te quero mais O tempo passou O tempo passou Como eu corri Atrás Acabou 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 Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri Atrás de você De você De você De você Gata Eu não fazia isso Pelo amor De Jesus Cristo Não vai dizer Que eu não Azei Pisou na bola Comigo Mas não fui eu Quem fale Queria um pouco De atenção Mas você me Ignorava Queria um pouco De carinho Mas você Só me Sobava Viciada Intensivo Que Pesquisando Sobre E como era De previsto Nosso amor Chegou Ao fim Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri Atrás Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri Atrás De você De você Para comigo Falando de amor Falando Luana Falando Luana Falando Luana Luana Jago Jonathan, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Para comendo Alô Luana, escute o som aí O som é de primeira, tem a noite inteira pra gente curtir Alô Luana, escuta o meu som Estou me preparando e te convidando pra dançar comigo esse forró Nós dois de rosto colado Dois apaixonados Sua mão em minha mão Dançando essa canção Como é bom estar do seu lado Nós dois de rosto colado Dois apaixonados Sua mão em minha mão Dançando essa canção Como é bom estar do seu lado Tiago, Jonathan Alô Luana Alô Luana Alô Luana, escute o som aí O som é de primeira, tem a noite inteira pra gente curtir Alô Luana, escuta o meu som Estou me preparando e te convidando pra dançar comigo esse forró Nós dois de rosto colado Dois apaixonados Dois apaixonados Dois apaixonados Sua mão em minha mão Dançando essa canção Como é bom estar do seu lado Como é bom estar do seu lado Nós dois de rosto colado Dois apaixonados Sua mão em minha mão Sua mão em minha mão Dançando essa canção Como é bom estar do seu lado Tirando Jonathan Ao ver Ela me disse que ia embora Eu nem acreditei Eu nem acreditei Eu nem acreditei Pensei que fosse emoção Por tudo que eu causei Estou sozinho aqui Sozinho sem ela Ela foi embora Me deixou sem chão Perdido aqui Não sei aonde Levou minha alegria Partiu meu coração Dá um help aí Tiago Jorata Tiago Jorata Tiago Jorata Tiago Jorata Tiago Jorata Ela me disse que ia embora Eu nem acreditei Eu nem acreditei Pensei que fosse emoção Por tudo que eu causei Estou sozinho aqui Sozinho sem ela Ela foi embora Me deixou sem chão Me deixou sem chão Me deixou sem chão Perdiu no ar Não sei aonde Levou minha alegria Partiu meu coração Pra um help aí Sem ela aqui Eu estou perdido Duvida sem sentido Dói meu coração Dói meu coração Eu só sei chorar Eu faria Eu faria qualquer coisa Para ela voltar Dói meu coração Dói meu coração Dói meu coração Eu só sei chorar Eu só sei chorar Eu faria qualquer coisa Para ela voltar Pra um help aí Eu só sei chorar Eu faria qualquer coisa Para ela voltar mesmo que ele Alguma semana O que eu estou perdido Eu cansfrei É me esmalar Eu faria qualquer coisa Eu even ballar Eu bem Gaia tonight MATCH G applicants A sensação do momento Fiz um boteco lá no pé da serra Com rochão de palha na beira do lago Armei minha rede, botei churrasqueira O cantinho certo pra fazer churrasco No meu quintal coloquei uma ducha Tem até banheira de hidromassagem Fiz uma piscina de água cristalina Que é pra mulherada ficar à vontade Fiz na cozinha um fogão de lenha Porque não dispenso a comida caseira Bom, dessa parte eu sou caipira E não falta ovo lá na geladeira Não uso mais a luz de lampião E nem de lamparina pra iluminar Agora sou grafino sucedido Até minha energia é teto solar Vou curtir meu final de semana No meu boteco lá no pé da serra Muito churrasco, pinga e mulherada Bota de viola e cerveja gelada Eu tô indo lá pro meu boteco Na beira do lago e tocar o canego Vou cantando modão caipira Ouvindo os passarinho do é tanto comigo Se pui eu sou foneiro Vai rasgando meu gaibeiro Acabou de enjoado hein rapaz Se acabar a tecla eu vou trazer outro somfone Sou um cara chique bacanizado Eu não ligo pra dinheiro Meu negócio é farra Minha rotina é moda de viola Churrasco e cerveja, pinga e mulherada Vem de semana é só bebedeira Moda sertanejo e curte com os amigos No meu boteco eu amanheço o dia Bebendo no gargalo na boca do litro Vou curtir meu final de semana No meu boteco lá no pé da serra Muito churrasco, pinga e mulherada Roda de viola e cerveja gelada Eu tô indo lá pro meu boteco Na beira do lago e tocar o canego Vou cantando modão caipira Ouvindo os passarinho do é tanto comigo Vou curtir meu final de semana No meu boteco lá no pé da serra Muito churrasco, pinga e mulherada Roda de viola e cerveja gelada Eu tô indo lá pro meu boteco Na beira do lago e tocar o canego Vou cantando modão caipira Ouvindo os passarinho do é tanto comigo Garotos bom de baile A sensação do momento Eita trem! É hoje que eu gasto minha nota de cem No motel casputiane, hein? Bora! Tô largando o vazio pra curtir com as mulher Sou chefe do puteiro, sou o rei do cabaré Pode ser rapariga, piriguete eu tô pegando Tô gastando meu dinheiro no motel casputiane Tô largando o vazio pra curtir com as mulher Sou chefe do puteiro, sou o rei do cabaré Comandam as paniquete e só pego as filé Tô largando o vazio pra curtir com as mulher Sou chefe do puteiro, sou o rei do cabaré Pode ser rapariga, piriguete eu tô pegando Tô gastando meu dinheiro no motel casputiane Tô largando o vazio pra curtir com as mulher Tô largando o vazio pra curtir com as mulher Tô chefe do puteiro, sou o rei do cabaré Pode ser rapariga, piriguete eu tô pegando Tô gastando meu dinheiro no motel casputiane Quando eu fiz 18 anos, não queria nem saber Virei raparigueiro, só pensava em beber Garoto, prodígio, inocente, todo humilde Virei pirigueteiro, aquele cara sempre encheu Agora tô podendo, tô pagando de patrão Dinheiro, carro importado, só pegando mulherão Sou chefe do puteiro, sou o rei do cabaré Comandam as paniquete e só pego as filé Tô largando o vazio pra curtir com as mulher Sou chefe do puteiro, sou o rei do cabaré Pode ser rapariga, piriguete eu tô pegando Tô gastando meu dinheiro no motel casputiane Tô largando o vazio pra curtir com as mulher Sou chefe do puteiro, sou o rei do cabaré Pode ser rapariga, piriguete eu tô pegando Tô gastando meu dinheiro no motel casputiane Alô mulherada, que sensibilidade hein? Garotos bom demais, a sensação do momento Dou as doses de tequila e ela já fica louca Vai descendo até o chão me tirando a sua roupa Sobe em cima da mesa e vai fazendo fuleiragem Mas depois vai no banheiro, retoca maquiagem Penteada no cabelo e de sainha curtinha Retocou o seu batom, agora tá zeradinha Ela paga de bacana, mas santinha não é não Não sei o que eu achei nela, mas me deixa taradão Me excita, me provoca, que delícia, que tesão Me provoca, faz strip, me deixando taradão Me excita, me provoca, que delícia, que tesão Me provoca, faz strip, me deixando taradão Duas doses de tequila e ela já fica louca Vai descendo até o chão me tirando a sua roupa Sobe em cima da mesa e vai fazendo fuleiragem Mas depois vai no banheiro, retoca maquiagem Penteada no cabelo e de sainha curtinha Retocou o seu batom, agora tá zeradinha Ela paga de bacana, mas santinha não é não Não sei o que eu achei nela, mas me deixa taradão Me excita, me provoca, que delícia, que tesão Me provoca, faz strip, me deixando taradão Me excita, me provoca, que delícia, que tesão Me provoca, faz strip, me deixando taradão Vai, 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 vai dinheiro com o Jonathan Vai, eu gravou meus olhos aí Solte o solzão, solte o solzão Um gravão é 18, solte o som do panelão Solte o solzão, solte o solzão Um gravão é 18, solte o som do panelão Vou dar um rolé na picape turbinada Só esse carrão é bom pra curtir com a muleirada Vou dar um rolé na picape turbinada Só esse carrão é bom pra curtir com a muleirada Na beira do rio faço meu borogodó Churrasco, molho a cerveja, pra que coisa melhor? Na beira do rio faço meu borogodó Churrasco, molho a cerveja, pra que coisa melhor? É só zoeira, é só zoeira Picape tá tremendo com a força da fruzeira É só zoeira, é só zoeira Picape tá tremendo com a força da fruzeira Solte o solzão, solte o solzão Um gravão é 18, solte o som do panelão Solte o solzão, solte o solzão Um gravão é 18, solte o som do panelão Solte o solzão, solte o solzão Na picape turbinada Só esse carrão é bom pra curtir com a muleirada Vou dar um rolé na picape turbinada Só esse carrão é bom pra curtir com a muleirada Na beira do rio faço meu borogodó Churrasco, molho a cerveja, pra que coisa melhor? Na beira do rio faço meu borogodó Churrasco, molho a cerveja, pra que coisa melhor? É só zoeira É só zoeira Picape tá tremendo com a força da fruzeira É só zoeira É só zoeira Picape tá tremendo com a força da fruzeira Solte o solzão, solte o solzão O gravão é 18, solte o som do panelão O gravão é 18, solte o som do panelão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Balada e piseiro O festejo vai começar Balança neném Você dança demais Já são três da manhã Vou aumentar o som Galera do chapéu Dá um grito e joga a mão Onde tem vaquejada, tem cabalgada Eu tô de fivela e bota no chão Hoje tem pegação Lembrei de você Hoje eu quero te ver No roteiro Vaquejada Roteiro Cabalgada Claro que tamo junto Já são três da manhã Vou aumentar o som Galera do chapéu Dá um grito e joga a mão Onde tem vaquejada, tem cabalgada Eu tô de fivela e bota no chão Hoje tem pegação Lembrei de você Hoje eu quero te ver No roteiro No roteiro Vai, vai, vai Tiago, Jonathan O barulho é esse Colume três Bora com ele Você queria só me usar Pode deixar Me usou e abusou do meu amor Agora aguenta Você me usou, meu amor Acabou, não dá mais pra aguentar Tudo que eu fiz pra te fazer feliz Esse amor não existe mais Estou cinco da manhã Tomando o meu chão E as atras na piscina Quero mais Me divertir Me divertir Você queria só me usar Pode deixar Me usou e abusou do meu amor Agora aguenta Você me usou, meu amor Acabou, não dá mais pra aguentar Tudo que eu fiz pra te fazer feliz Esse amor não existe mais São cinco da manhã São cinco da manhã Tomando o meu chão E as atras na piscina Quero mais Me divertir São cinco da manhã Tomando o meu chão E as atras na piscina Quero mais Me divertir Me divertir Me divertir Me divertir Me divertir Tiago e Jonathan O amor está no mar Eu preciso tanto ter você Volte pros meus braços Vem me aquecer A distância entre nós dois Fez as nuvens reaparecer O céu está escuro e eu preciso Você me usou, meu amor acabou Não dá mais pra aguentar São cinco da manhã Tomando o meu xandor E as gatas na piscina Quero mais me divertir São cinco da manhã Tomando o meu xandor E as gatas na piscina Quero mais me divertir Me divertir Música 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 Música